Tô chegando 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 Sai da frente, pô! Avisou lá Quem manda nessa porra A gente chega Queimando Quem manda nessa porra São vocês, caralho! Que doente Né? Que barulha de todo Deixa o barulho no Que bota pra fuder Quem tá de fora é pra tal Já que a cola é pra tal Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Eu não sei se eu parar, a guitarra, a guitarra, a guitarra, vem mandar nessa porra, acabou de chegar A guitarra, a guitarra, a guitarra, vem mandar nessa porra, acabou de chegar Ai que beleza, quais a rodinha, no seu lugar não pode levar Óculos sai da frente, muito te aperfeiçoa Criança no palco, a v kr ü losses Estou chegando, mas tem uma luta Estou chegando, tem uma cruz que prepara Eu quero ouvir! Avisalá, avisalá, quem manda me atrapalhar Acabou de chegar Avisalá, avisalá, quem manda me atrapalhar Acabou de chegar Avisalá, 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 avisalá!